Fala pessoal, tranquilo, beleza? Aqui quem está falando é o Tino e hoje a nossa websérie é com uma cantora e compositora brasileira nascida e madureira e criada em Vila Isabel. Vem comigo, pois a nossa história começa no dia 12 de setembro de 1944. Filha de Dona Leci Assunção Brandão e Antônio Francisco da Silva, hoje vamos contar a história da Leci Brandão. Leci estudou no Colégio Pedro II e na Universidade Gama Filho, onde ela se formou em Direito. Em 1972, Leci Brandão foi a primeira mulher a entrar na ala dos compositores da Mangueira. Ela atuou várias vezes como comentarista da Escola de Samba aqui do Rio e de São Paulo também. Em 1980, Leci Brandão participou do Festival MPB Shell com a música Essa Tal Criatura. Já em 1985, gravou Isso é Fundo de Quintal. Leci Brandão atuou na telenovela Chica da Silva. Lá, ela era chefe do Quilombola e o seu personagem era Severino. Durante alguns anos, Leci Brandão ficou sem gravar músicas. As gravadoras não aceitavam suas canções, pois tinham cunho político. E era nessas músicas que ela falava das mazelas que o povo e o país sofriam. Sendo assim, Leci Brandão reincindiu o contrato com a gravadora Poligrã. Leci Brandão já teve várias parcerias e participações. Parcerias essas. Zeca Pagodinho, Reinaldo, Bete Carvalho, Arlindo Cruz, Dudu Nobre, Dona Ivone Lara, como vocês estão vendo nessa foto aqui. E muitos outros grandes nomes de peso do samba. Como participações, Leci Brandão já participou de várias casas de show, casas de nome, como Cacique de Ramos, aqui no Renascença, que inclusive eu fiz essa foto que vocês estão vendo. Essa foto pra mim, ela tem uma emoção, ela passa uma emoção muito grande. Essa é uma foto que transmite como é a Leci. Uma mulher guerreira, uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher de resistência. Eu tive o prazer de poder conversar um pouco com ela, de poder entender um pouco da sua história. Por isso, eu resolvi fazer essa websérie com ela. Pra quem a conhece, sabe como ela é uma pessoa calma, uma pessoa tranquila. Mas tudo isso se transforma quando ela pisa no palco. O palco, pra Leci Brandão, é muito pequeno. Ela é muito grande pro palco. Como vocês podem ver nessa foto aqui, toda a emoção, toda a garra que ela tem em cantar. Fazer essa foto, registrar esse momento, pra mim, como fotógrafo, ainda mais registrar essa emoção que a foto transmite, pra mim, em particular, é muito gratificante. É uma das fotos. Eu sempre digo que as fotos que eu estou postando aqui são as minhas preferidas. Por isso que eu resolvi fazer essa websérie. Mostrar um pouco das fotos preferidas, contar um pouquinho da história do personagem. E eu fico muito feliz em ter esse feedback de vocês, saber que vocês estão gostando, pedindo pra eu fazer mais e mais. Isso ajuda a divulgar o trabalho, isso ajuda o samba, isso nos ajuda, na verdade. Porque, como eu digo, o samba é isso. O samba é a união. O samba é essa confraternização, não é verdade? Por isso que eu resolvi fazer essa websérie. Então, eu quero desejar aqui todo sucesso pra você, nesse Brandão. Um grande beijo. E um abraço. E um abraço.